Veja o céu mudou de cor Já passou das seis Deixa o cinza pra depois Ao menos dessa vez Tudo que se pensa e faz Os pés estão no chão Veja as flores no jardim Na estrada uma canção Páginas vão virar Alheias às suas mãos Lágrimas pra salgar A vida tem razão Faces trazem outros sons A parte a sensatez Tudo bem não são as coisas Um jogo de xadrez Páginas vão virar Alheias às suas mãos Lágrimas pra salgar A vida tem razão Páginas vão virar Alheias às suas mãos Lágrimas pra salgar A vida tem razão Em dez minutos atrás Eu vi demais Vivi demais Sem mais Em dez segundos atrás Vivi demais Sofri demais Páginas vão virar Páginas vão virar Alheias às suas mãos Lágrimas pra salgar A vida tem razão Páginas vão virar Alheias às suas mãos Lágrimas pra salgar Lágrimas pra salgar A vida tem razão